Como é que foi a alcalça? Como é que foi? Foi mal, não é? Estou. Então, não sou bonita o suficiente para eles. Ai pá, tu fazes que és verdade linda. Nem penses nisso. Se fosse assim tão linda ficava. Mas deixa-me um do próprio. 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 Minha opinião é um do próprio. Muda. Ei, menina é bem franca. Tudo aquilo que eu tenho é de boa. Ainda me encoja a bomba. Ela me encoja. Ela me encoja. Minha coração fica fraca. Eu canto. Eu já de boa. Ainda se ele não é momento. É para a manhã. Mas insight nas summitas. É para quem? Na uma ideia. Minha我很issa. Ela depois realiza. É para a manhã. Diversas assINas. Se inscreva na t powertura nós dias puxados. Todos os que nós não fizemos. Não se cgrá. Não há antes. Eu, gente e agora, Mas queres. Você está? Eu, Laurana, Eu estou linda mais Menina linda Muito linda PhD 4 é linda Eu estou linda mais Deixa mundo suba Deixa mundo papia Nupi 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 Deixa mundo suba Deixa mundo papia Nupi 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 e não é um bumbu ca a tua mura um menina simabu e na minha mãe cauda que é linda de mas beleza e ca tudo mas bobo tem tudo menina que é linda muito linda Shorty boi linda Menina boi linda Muito linda Shorty boi linda Deixe mundo pape a Nupiñon boi kata mora Deixe mundo pape a Nupiñon boi kata mora Nini na boi linda Shorty boi linda Nini na boi linda Shorty boi linda Mãe Shorty boi linda Shorty boi linda Obrigado.